Olá a todos meus amigos do YouTube, uma boa noite a todos vocês, né? Uma noite abençoada aí, gente. Gente, hoje outra novidade pra mim, né? Pra vocês, acho que todo mundo já conhece aí, né? Então, olha aqui essa pedra, né? É daquela lá, gente, que a gente fala que quebra, né? Vocês já estão percebendo, se a pedra é assim e tem os brilhinhos, você já sabe que ela sempre tem outra pedra dentro, né? Então, olha, não sei se ela vai brilhar agora, gente. Mas vocês sabem que tem uma pedra aqui e ela brilha. Mas, já foi tirada outras, né? Já foi tirada, ó. Foi tirada. Aqui ainda tem. Aqui tem outra. Ah lá, agora, ó. Quer ver? Peraí. Ali é cristal. Um cristalzinho. Então, aqui tem essas pedras verdes, gente. Dá pra vocês ver que essa aqui, ó. Ela tem umas pedras verdes dentro. Né? Então, olha aqui. Olha aqui que linda, gente. Ela acende também, viu, gente? Conforme vira ela, ela aclareia, ela acende, viu? E eu vou mostrar pra vocês o que foi tirado dentro dela. Vou pegar aqui, enquanto vocês estão vendo. Não sei se vocês, vai dar pra ver direito, né? Olha o que tem dentro dela. Elas brilham, gente. Elas tem brilho. Olha. Olha lá. Estão vendo? E são duros, gente. Não é pedrinha assim. É maciça. Né? Olha. Então, olha que bonitinha, gente. Olha. Vocês estão vendo? Ah, não sei se essa aqui vai dar pra mostrar pra vocês. Elas brilham, gente. Igual aquelas lá. Olha lá, ó. Só que essas são verdes. Elas são verdes por fora. Não sei por dentro, né? Não posso falar pra vocês. Então, olha lá. Aqui acho que tem uma partida. Olha lá. Olha lá. É como se fosse um vidro, ó. É um vidro. Essa foi quebrada no tirar. E ela é tipo um vidro, ó. Por isso que ela clareia. Ela dá aquela coisa que nem relâmpago. Que nem a moça falou pra mim. Que é tipo relâmpago, né? Uma pedra relâmpago. E olha. Essas foram tiradas dessa aqui, gente. Vocês viram aqui, ó. Aqui, ó. Essas pedrinhas foram tiradas dela. Então. Pra vocês verem aí, né? Que. Mistério das pedras, né, gente? Mistério, né? Pra quem gosta e é louco por pedra. Já fica interessado ver, saber o que tem dentro das pedras, né? Então, olha aqui, ó. Tem mais pedrinha, ó. Vocês estão vendo aí. Ela tem brilho. Então. E os buraquinhos que foram tirados, né, gente? Olha. Olha. Todos os buraquinhos. Que já foi tirado. Essas aqui, ó. Então. Dá pra vocês verem aí, né? Elas são lindas, né? É um descobrimento. Pra mim, é, né, gente? Agora, pra vocês aí. Vocês já devem estar careca de saber, né? Já devem saber muita coisa, né? Mas eu, como faz pouco tempo que tô nessa, então vou aprendendo aos poucos, né? O mistério das pedras, né? E espero que vocês tenham gostado aí, né? Desse vídeo. E eu vou aproveitar, porque eu vi, dá pra apresentar mais coisa aqui. Eu vou colocar, então, vocês já viram que essa, né? Essas, uma aqui, são dessa aqui, né? Dessa aqui, né, gente? Aqui, ó. Os buracos, ó. Tem mais pedrinha. Olha os buracos que foram tirados. Né? Então, essa. Que foi tirado, né? Então, agora eu vou mostrar, apresentar uma outra pra vocês, né? No desfile de pedra. Tudo é possível, gente. No desfile de pedra, tudo é possível. Ah, ficou duas verdinhas aqui, bem pequenininhas, ó. Saiu do buraquinho lá, né? Então, pra vocês verem, né, gente? Então, aqui. Essa outra. Essa outra. Ela tem um outro tipo de pedras. Olha lá. Aí, vocês falam, olha. Só que elas brilham também. Olha lá. Ela tá até com terra ali, gente. Só dei uma tirada de... Por fora. Não lavei cavap, não. Só dei uma lavadinha nela pra... Por aqui em cima do pano aqui. Entendeu? Então, olha aqui. Olha. Os buracos, né? Que foi tirado. E você quebra elas. E elas têm umas pedrinhas que nem... Sai pedrinhas de clara e tipo cor ametista de dentro. Quer ver? Ai. E lá, eu acho que eu derrubei minha pedrinha, né? Gente, como que eu vou achar pra mostrar pra vocês? Né? Eu derrubei. Desculpa aí, gente. Perdão. Perdão. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Então, gente. Essa pedrinha saiu de dentro aqui. Foi tirada aqui. E... Olha o brilho. E vocês pensam... Ah, isso aí é enganação. Mas não é. Não é. Quem quebrou aí... Sabe que isso aqui é encontrado... Aqui também. Nessa aqui. E outras pequenininhas. E tem mais ali. E tem mais. Filhotinho, né? E tem mais coisinha ali, gente. Então... É... Tem mais uma coisinha ali que saiu. Só que eu já... Cabeçuda que perdi, né, gente. Mexendo com tantas pedras. E acabei por... 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 Né? Por perder a coisinha que saiu, né, gente. É tão pequenininho, gente, que... Né? Então, ó... É o que sai dali, gente. Dessa pedra aqui, ó. Dessa pedra saiu esse amarelinho. Este. E essa... Coisinha aqui, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem, né. Acho que eu que tô torcendo aqui de novo. Já a imagem... Né? A imagem já ficou ruim. Ou não é mesmo, gente. Porque eu tô do mesmo jeito. Sabe? Tem hora que a imagem some. Desaparece. E depois ela vem. Então... Olha a coisinha aqui, pra vocês verem. É tipo um pedacinho de vidro. E brilha, e brilha, e brilha. Isso aqui acho que eu tô apanhando muito perto, né, gente. Ó lá. Ó lá, gente. Agora vocês acreditam? Ó lá, ó. É tipo um pedacinho de vidro que sai. E olha. Olha lá. Tá vendo? Agora vocês acreditam, né. Que é nessas pedras... Pedra... Que sai. Ó lá, ó. Olha lá. Vocês estão vendo? Elas brilham e brilham, gente. Agora vocês estão vendo. Vocês acreditam em mim, né. Que é... Que saiu daqui, gente. Dessa pedra. É lindo, né, gente. Olha. Agora vocês acreditam que isso saiu dessa pedrinha. E mais dois. E tem mais, né. Ela tem bastante. Vocês viram que tem, né, gente. Então... Se acha muita coisa dentro dessas pedras. Acho que é pedra ferro, né. Não sei. Que pedra que é isso. Sei lá. Que pedra que é. Quem souber aí. Dá uma dica. Então, ó. Isso aqui foi tirado dessa pedra. E tem mais ali. Que vocês vão ver que tem mais e mais, né. Então... Ela fica assim dentro, ó. Vocês veem uma nata branca. Mas depois quando ela sai... É tipo um vidro. É um tipo vidro que brilha, brilha e brilha. Né? Ó. Por isso que ela se forma aquele relâmpago. Olha. Então, eu espero que vocês tenham visto aí, gente. A maravilha disso aqui. E... Mais os dois pedacinhos, né. Que talvez seja... Muito coisadinho. Mas dá pra ver. Não sei se vai dar pra vocês verem. É o que sai dessa pedra. Olha. E brilha e brilha e brilha. Vocês estão vendo? Eu vou pôr separado. Porque eu vou guardar separado, né, gente. Olha que lindo, gente. Olha. Aí, pra vocês verem o brilho disso que sai dessa pedrinha. Né? É magnífico, gente. Olha. Olha. Então, é só quebrar essas pedras. É só quebrar e achar. Tá? Sai quebrando pedra aí, gente. O que vocês acham? Sai quebrando pedra e vocês vão achar a maravilha dentro delas. Tá? Tá bom? Uma dica aí, né. Pra vocês. Tá bom? Então, vocês já viram. Que a lilás brilha. Que as clarinhas brilham. E tem mais nela. Vou mostrar pra vocês. E tem muito mais dentro dela. Cada... Ela era grande, né, gente. Isso aqui é só pra deixar pra vocês verem mesmo. Porque senão vocês vão falar, ó. É cambalacho, né. Isso aí tá enganando. Mas... Aqui tem, gente. É só vocês achar e quebrar. Olha lá. Tá vendo? Essa aqui eu não sei. É grande, ó. Essa pedra aqui, ó. Mas tinha que deixar, senão vocês não acreditam. Olha lá, ó. Olha lá. O mesmo brilho, ó. Aí vocês falam assim, ah, é mentira, né. É mentira. Ela tá mentindo. Então, olha que tal, gente. Olha. Olha que lindo. Olha. Agora vocês acreditam, né. Que essa pedra saiu todas essas coisinhas lindas. E tem mais aqui dentro. E quebrar mais dessa pedra, né, gente. Olha. Esse aqui é grande, gente. Olha lá que lindo. Olha lá, gente colorido. Vocês viram? Vocês viram os raios coloridos desse aqui? Hein? Então, gente. Olha aqui, ó. É minha maré de sorte, gente. Olha lá. Olha a azul lá. Tô na maré de sorte, hein. Olha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Agora vocês veem, né, gente. E aqui não tem lanterna, não tem nada, gente. Depois eu vou mostrar minha lâmpada pra vocês. Ver que fraca que é. Que fraquinha que é. Tá? Pra vocês não falar, ah, ela tá usando alguma coisa, alguma lanterna, alguma coisa. Não. Então, ó. Então, gente. Gente, não se esqueçam de inscrever no canal, deixar seu joinha. Curtir aí, né. Tocar o sininho pra receber novos vídeos. Dar seu comentário. Eu agradeço de coração a todos. Né. Sejam bem-vindos aí, gente, os novos inscritos. Que Deus abençoe a noite de vocês. E sorte também no garimpo, né. Que Deus abençoe vocês. Né. A encontrar lindas pedras aí. Com bastante brilho. Com bastante coisa, né. Que nem acontece. As coisas acontecem, né. Quando a gente quer. A gente tem que ser muito positivo, né. Sendo positivo, as coisas dão certo, né, gente. Então, é isso aí, né. Sempre positivo, tá bom. Tá. Um abraço aí, gente. E fica com Deus, tá. Fica com Deus.